O Universo Mágico do Cardo Network continua em tour. Em Lisboa, os nossos convidados puderam transformar-se em heróis com o poder do Ogni Tricks e conheceram o Quatro Braços e o Chama. Os mais criativos surpreenderam-nos com os seus dots artísticos. E isto não foi tudo. Ainda nos mostraram os seus melhores talentos, habilitando-se a aparecer na televisão. Ah, e se tu também gostavas de aparecer no canal, dá uma vista de olhos à nossa app. Ah, e se tu também gostava!